Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje estou aqui de novo, Crime Simulator 2020 e eu troquei de mapa, na verdade eu troquei de APK do jogo, deixa eu diminuir o volume aqui rapidão, eu troquei de APK do jogo porque aquele outro tinha um mapa legal, sabe? Na verdade eu prefiro aquele mapa do que esse, aqui os campos são muito grandes, nossa os campos aqui são gigantes, mas eu resolvi trocar por causa da variedade de veículos que tem aqui né, não só de veículos como também de implementos né, então se você for ver aqui tem tratores, peraí, aqui ó, aqui tem outros tratores que dá para escolher, tem também tratores grandes, tem esses dois aqui, colheitadeiras né, esse foi o principal motivo para eu ter mudado porque aqui tem bastante colheitadeira ó, tem colheitadeiras BR e tal, achei muito mais interessante as colheitadeiras daqui do que as de lá né, lá não tinha, só tinha, só tinha uma colheitadeira mod e era uma colheitadeira bem pequenininha ainda, então não dava para fazer muita coisa com ela, e aqui eu tô com essa colheitadeirinha aqui e uma outra, peraí, e essa aqui rapaz, essa aqui é bruta viu, cê é louco! E o seguinte, eu não sei se eu vou conseguir finalizar essa colheita aqui junto com vocês porque é muita coisa para polir, sério, é muita, muita coisa, olha que legal, sai até poeirinha ali atrás, mas não sei se eu vou finalizar aqui com vocês porque é muita coisa para colher mano, é muito, muita coisa e também tem, cadê? Tem aqui ó, aqui que eu tô querendo plantar, esse terreno aqui é meu também, ele fica aqui no campo 10, fica bem longe do outro, então para transportar tudo aqui para colher vai ser difícil, eu plantei ele um pedaço e já nasceu, só que eu vou replantar né, vou passar por cima de novo, porque para ficar tudo igual né, se não fica uma parte verde, outra já pronta, e tem esse thunder aqui também, o único problema é que se você sair do jogo com ele assim, o negócio buga, você não consegue usar a plantadeira mais, é, esse aqui é um probleminha que tem, um bugzinho, e até a soja é diferente ó, a textura da soja é diferente, muito louco mano, eu curti bastante, e tem que soltar aqui para não bugar, se você for sair do jogo tem que soltar, soltar, pronto, soltar aqui, para não ter perigo de bugar né, porque da última vez eu não consegui mais usar a plantadeira, e vamos por essa bichona aqui para colher, esse aqui eu vou ter que deixar no funcionário, e a outra, espera aí, o caminhãozinho aqui, vou até engatar já, vou até engatar ela aqui de novo para a gente continuar, e essa daqui ela tem um problema, vamos ver se ela está, olha, ela tem esse problema aí, se eu deixo no piloto automático, ela fica andando bem devagarzinho assim, daí não compensa né, aí a gente mesmo que tem que estar colhendo, é, eu não comprei outra colhetadeira porque não sobrou dinheiro, tive que comprar essa aqui mesmo, mas eu vou vender essa daqui, eu acho que já vai dar para vender, como eu não tenho silo aqui no jogo, é, se tem eu não sei onde que está né, eu estou, a minha sede eu estou fazendo na frente da loja, ali na frente da loja, e como eu não tenho silo eu tenho que terminar de colher e já vender né, para, porque não tem onde armazenar né, aí já tem que pegar e já vender direto, aí já encheu ó, vou deixar ela descarregando, vamos pegar outra, outra colhetadeira, ah tá quase cheio, não tá, aproveitar que ela não encheu ainda, e eu vou com o trator pegar lá né, aí ó, então gente Eu já descarreguei, ela quase encheu já, quase encheu o chupinho ali. Vamo coisa, o negocio não abaixa, puxei um ano pra abaixar, puxei, aí nossa, o negocio não tava querendo colher. Vamo coisa, o negocio não abaixa. Beleza, vamo aproveitar pra descarregar já, daí eu deixo no piloto automático de novo. E eu acho que já vai encher o caminhão hein, eu acho que já vai encher as duas carretinhas ali, as duas carretas. Já encheu mesmo, daí eu vou levar lá pra carreta. E encheu, nossa. Já encheu o nosso caminhãozinho. E agora vamo pegar aqui ó, esse caminhão. Peraí que eu nem sei pra onde que vai. Cargill? Parece que o Cargill que paga mais. Ó aqui pertinho. Só vou dar uma volta aqui ó. Nossa senhora, o negocio tá pesado hein. Nossa, já tá quase cheio já a colheitadeira. Eita. Aí esse caminhão aqui ele tem um negócio diferente, que eu até me assustei. Vamos até, vou por a lona aqui ó. Ponto, agora sim. Esse caminhão tem um negócio diferente, que eu me assustei quando eu vi, mano. Ó. Nossa, agora tá bugado, peraí. Como vocês estão vendo ali, tem um alienzinho. Tem ali no fundo ó. Só observando a gente. Epa. Tipo, vou dar todo mundo aqui, eu sei que tá errado, mas né. Estamos com carga. Eu acho que vai dar uns, pelo menos uns 200 mil assim. Vai dar logo de cara uns 200 mil, eu acho. Com as duas. Tirar a lona aqui. Será que dá pra vender os dois ao mesmo tempo? Não. Peraí. Então, quando eu disse que ia dar uns 200 mil, eu acho que fui muito, muito otimista. Porque ele não vai nem chegar perto disso. Mas, tá bom. Já tá vindo dinheiro ali, né. Isso que importa. Só quero ver agora, quanto que eu paguei na John Deere. Quanto que eu paguei, não. Quanto que vende, né. Quanto que eu paguei, tipo é. Paguei 50 mil. Eu vou ganhar 38 mil sem vender ela. É muito pouco, né. Agora sim. Mais 25 mil. É, não vai render muito não, viu. Essa nossa colheita, infelizmente, não vai render tanto quanto eu gostaria. Mas. Mas tem bastante ainda. Eu acho que foi metade do campo. É, foi praticamente metade, né, do campo. Ou quase isso. O campo é meio torto, né. Então. Não dá pra ter uma noção boa. Nossa. Se esse aqui é torto. Se maior. Nossa. Vai ser horrível. Vai ser horrível pra plantar ali. Bom, mas então é isso. Eu vou terminar de. Nossa. O tamanho do campo. Olha que legal. Esse canha sujando aqui, ó. Muito top, cara. Bom, agora que eu vi os fiozinho aqui, ó. Os cabos passando. Mas então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau.